Os membros do Conselho Municipal de Turismo do CONTUR aqui de Três Lagoas se reuniram ontem com o Diretor de Turismo, Rodrigo Fernandes, para apresentar ideias e sugestões para melhorar e fomentar ainda mais o turismo aqui de Três Lagoas. Os representantes do CONTUR e o Diretor de Turismo visitaram as obras de restauração da Igrejinha de Santo Antônio, ponto considerado turístico e também a locomotiva Vapora Maria Fumaça, que foi restaurada e depois de pronta ficará nas mediações do barracão da antiga Estação Ferroviária, local que também passa por reformas e melhorias, para que possam contribuir com o fomento do turismo, como explica o presidente do CONTUR, Estênio Congro. Com o início do ano agora, a gente inicia as parcerias com o CONTUR e Prefeitura e hoje a gente está visitando as obras que estão sendo revitalizadas, que é a Igreja de Santo Antônio, a Praça e a Maria Fumaça. E a intenção mesmo é a gente estar ciente do que está acontecendo e nessas conversas mostrar a pretensão do CONTUR, a importância de a gente valorizar o turismo e que esse patrimônio, essa identidade da cidade seja preservada. O presidente do CONTUR destaca que a revitalização desses pontos são importantes para atrair turistas. A gente sempre bate em cima que em Três Lagos a gente precisa fortalecer a identidade cultural do nosso município, porque preservando esses lugares mesmo que a gente mostra como que foi construído, como os prefeitos que passaram pelo município deixaram seus legados. O presidente do Conselho adiantou que outras reivindicações estão sendo feitas à Prefeitura. A gente já está planejando já, a gente está protocolando muito ofício de pedido, desde revitalização do relógio, revitalização do Cristo, tem um portal do governo do Estado, depois que a rodovia foi alterada, a gente quer mudar de lugar também. Tudo isso junto com a Prefeitura, o CONTUR sozinho não faz nada. A verdade é que a gente quer mostrar, e a Prefeitura a gente viu que entendeu isso, que o turismo é a nossa grande potencialidade. Então, Três Lagos, a gente quer que esteja preparado e que olhe o turismo com carinho. A fonte da Igrejinha de Santo Antônio, desativada há muitos anos, também será restaurada nesse processo de revitalização da Igrejinha de Santo Antônio. A vice-presidente do CONTUR e presidente da Associação dos Artesãos, Kenia Farias, também participou das visitas e falou da importância de valorizar, não apenas o turismo, mas também o artesanato. Eu acho que essa parceria tem que caminhar junto, né? Tanto o turismo como o artesanato, eles não podem estar separados, eles têm que caminhar junto. E a gente espera agora a Casa do Artesão, junto com a Prefeitura, nessa parceria também, esperamos que tenhamos o CAT dentro da Casa do Artesão. E estamos aqui para essa parceria, para somar junto com o Rodrigo agora, que vai estar à frente da parte de turismo também. E a gente está aqui para ajudar, para caminhar junto. Três Lagos, tem potencial para desenvolver essas duas áreas? Muito, muito. Na questão do artesanato e do turismo no artesanato, a gente está querendo desenvolver agora com os nossos artesãos a parte de regionalização, que é onde a gente traz as características da nossa cidade para o artesanato também. O historiador Rodrigo Fernandes, que deixou no final do ano passado o Departamento de Cultura, assumiu neste ano o Departamento de Turismo, com a missão de melhorar e fomentar o segmento. Rodrigo falou do que esperar neste setor. Boas ações, boas parcerias, trabalho em comunhão, para realizar algo que é pioneirismo na nossa cidade. Realmente dar mais suporte ao discurso do turismo, como qualidade de vida, como modo de formação identitária, também como cadeia produtiva e desenvolvimento local. Essa é a nossa grande meta, Ana Cristina. E nós temos muito a ganhar com o CONTUR. A partir de agora, trabalharemos juntos cada vez mais, para que a gente possa realmente mudar a nossa cidade e entender que o turismo é uma indústria não poluente e que ela também gera emprego, ela gera cadeia produtiva, ela prioriza a economia criativa. E essas parcerias são essenciais. A Prefeitura, cada vez mais, ela se empenha em desenvolver essas áreas e entende que essas áreas são essenciais também para o desenvolvimento regional.